Música Salve, salvado, o barco me lembro tudo por amor Eu sou do meu peito, o negro é a raça e tudo o amor Salve, salvado, o barco me lembro tudo por amor Eu sou do meu peito, o jogo da trima! Salve, salvado, o barco me lembro tudo por amor Salve, salvado, o barco me lembro tudo por amor